Então, gente, aqui eu tenho a cesta já preparada para receber os produtos já, certo? Com aquela aba que eu falei a vocês, que eu aprendi com a Dani, no canal da Dani Pereira, ela ensina também, tá? Aí eu ia montar agora aqui o kit, eu quero montar esse com produtos da Boticário, mas eu resolvi fazer do começo com vocês, tá? Caso vocês tenham interesse e quiser assistir aí comigo, eu vou tirar aqui a seda, vou mostrar os truques que a gente usa, né? No caso, eu sempre uso para que fique assim, ó, bem cheinho aqui, para acomodar os produtos. Bom, eu vou tirar aqui a seda, ó. Aqui dentro da cesta, gente, eu coloco papel, folha de papel da revista amassada, né? Que é para dar uma elevada nos produtos, tá? Então, aqui eu já coloquei as folhas, né? E vamos colocar agora a seda. Bom, essa daqui amassou, né? Aí eu vou desumaçar ela aqui, vamos tentar fazer de novo com ela, tá? Então, você pega uma folha de papel seda grande, inteira, tá? Inteira, sem cortar. Aí você vai colocar bem no centro da cesta, desse jeito. Colocou aqui no centro da cesta, aí você vai procurar, ó, você vai amassando assim, para você deixar essa aba, essa aba aqui, é, sobressalente, tá? Então, vamos ver como que vai ficar, ó. Vai esticando, você vai pressionando, e aí você já consegue, cuidado para não rasgar, tá, gente? Que a seda, ela é frágil. Aí você já consegue visualizar que está ficando do jeito que você quer, certo? Aí você parte para o outro lado. Aí você vai, empurra bastante, tá, gente? E você puxa só a abinha que você vai querer que fique assim, né? Aí você, calma. Não adianta a gente ter pressa nessa hora, gente, porque senão rasga, certo? Rasga mesmo. Veja, aqui você vê que já enrugou um pouquinho, aí você agita, sempre com delicadeza, força mais, um pouquinho de força, mas sempre com leveza, ó. Olha como já ficou bonitinho. Agora vamos para a parte de trás, ó. Aqui atrás, aqui na frente eu coloquei duas, né? E aqui atrás eu vou colocar só uma. Aí você vai puxando toda a seda para dentro da cesta. Vai puxando, vai puxando, vai puxando. Aí você deixa um bico apenas, que é para você fazer o detalhe, né? Aí você faz isso, ó. E pronto, gente. Essa aqui vai ser a parte de trás da cesta, tá? Vou fazer um pouquinho melhor. Pronto. Essa vai ser a parte de trás da cesta e essa vai ser a parte da frente, tá certo? Agora vamos colocar os produtos. Bom, na hora de colocar os produtos, gente, nós temos que usar também alguns truques, né? Por exemplo, eu vou colocar esse hidratante aqui, aí eu faço um buraquinho, uma espécie de buraquinho aqui, assim, ó. Estou fazendo um buraquinho, tá? E aí eu coloco o produto. Viram? Vamos colocar agora uma colônia. Mesma coisa. Ok, a colônia. Aí eu vou colocar agora, apesar de ser da Natura, mas eu achei que combinou a cor, eu vou colocar esse delcorporal humor aqui nessa cesta, tá, gente? Tem gente que não gosta de misturar produtos. Eu não costumo fazer isso, mas dessa vez eu vou fazer, tá? Coloquei aqui, certo? Se quiser acrescentar um sabonete, você acrescenta, tá? Pronto, gente. Aí que mais que falta? Quem gosta, quem tem em casa as palhinhas, né? Eu gosto, tá, gente? De colocar palha, porque dá um charme especial aqui no vídeo. Aí a gente coloca. Depois eu vou mostrar pra vocês como eu faço no final, pra não ficar muito ponta assim, tá? Gente, fica aí comigo. Olha, gente, quem ainda não se inscreveu no canal e tá aqui assistindo, se inscreve e ativa o sininho, né? Pra receber as notificações. Quem quiser também seguir a nossa conta lá no Instagram, eu vou deixar o link aí embaixo. Lá tem muita novidade. Deixa eu contar pra vocês. Essas pontas aqui eu corto, olha. Pra não ficar muito arrepiada. Ó, eu corto, tá? Ó. Vou cortar aqui uma florzinha. Olha, eu gosto de eu colocar uma florzinha, né? Eu pego um pedaço de fita do X, aí. E aí eu prendo aqui, ó. A alça da cesta. Está bem? Aqui na alça da cesta. E aí, gente, a nossa cesta, ela está pronta. Está prontinha. A gente ajeita assim o produto. Vira? Aqui ainda está um pouco caindo, eu posso ajeitar aqui atrás, colocando mais um pedacinho de papel de revista, certo? Às vezes eu coloco mais um pedacinho de papel de revista aqui atrás, embaixo da cesta, tá, gente? Embaixo da cesta. E aí o produto se acomoda. Vira? Então é isso, gente. E é isso que eu queria mostrar pra vocês hoje, tá bom? Tchau, gente. Tchau, 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 tchau.